Música Tarde de quinta-feira por volta das 16 horas e a nossa equipe de reportagem veio até aqui em frente a escola Vale do Guaporé. A situação é que uma pessoa passou por aqui nessa tarde e acabou colocando fogo no terreno baldio que fica bem em frente a escola. Diante dessa situação, mais uma vez a equipe do Corpo de Bombeiros teve que ser acionada para poder se atender a uma ocorrência de incêndio causada, digamos, por uma pessoa que praticamente não tem o que fazer. E nessa situação o que acontece? Um casal de ave que estava morando em um cupim na árvore logo mais ao fundo acabou sendo atingido e infelizmente essas aves acabaram morrendo. E a situação que a gente percebe é isso, o fogo acabou tomando conta da vegetação e a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu ainda de certa forma controlar as chamas aqui no local. Diante dessa situação estivemos falando inclusive com a Sargento e o Comiso do Corpo de Bombeiros que nos dá mais detalhes a respeito do atendimento a mais este foco de incêndio. Nós fomos acionados via telefone 193 sobre um terreno baldio que estava em chamas pegando fogo e o Corpo de Bombeiros prontamente se deslocou aqui para fazer o combate ao incêndio. A gente percebe que durante esse trabalho percebemos inclusive duas aves que acabaram sendo atingidas. Positivo, era uma árvore que tinha ali com um cupim e no interior dela tinha provavelmente dois filhotes de periquito. O que chama atenção também é o horário. Meio da tarde a pessoa não teve nenhum pensamento, chegou aqui e colocou fogo. Isso mesmo, nesse período do ano nós temos que nos conscientizar e evitar tacar fogo, fazer essas queimadas porque prejudica tanto a saúde da população como os bens das pessoas que moram ao redor. Ainda mais uma escola bem de frente. Positivo e muitas crianças ao redor.